Bom dia galera! Começando mais um vídeo pro canal. Meu nome é Daniel e começando mais um vídeo pro canal. Olha, hoje é sexta-feira então, galerinha, e tô indo trabalhar de novo. Isso aí ó, que tempo meio louco hoje. É pra dar sola e deu chuva, chuvisqueira. Mas parou já. Mas tá nublado. Mas não é pra chover hoje. Então tá galerinha, hoje é sexta-feira então. E desculpa ontem que eu não consegui botar vídeo, que eu tinha muito serviço. Eu tô cheio de serviço, não consigo fazer nem meus vídeos direito. E hoje então vai ter galinhada no gigante. Mas eu não sou muito da galinhada. Mas vou lá né, tomar uma gelada. Conversar um pouco. Isso aí. E tem bastante velão pra lixar hoje também. Ontem tinha bastante também. Não consegui aprontar ontem. Quase. E nem fazer o vídeo. De tanto serviço. Aí ó, tirei a barba. E hoje também vai ter boia aqui. Trouxe boia de casa. Isso aí então. Hoje nós vai ter boia no gigante. Bom pouquinho lá. É isso aí então. E amanhã tem jogo de novo do Grêmio. Quatro horas. Vamos ver se nós vamos ganhar né. E... E seguidores ó. Vamos curtir esse vídeo. Deixar like. Inscrito no meu canal também. Olha aí ó. E... Isso aí. Recebi ontem. Coisa boa. Mas o tempo tá meio estranho. Tem que dar solo hoje. Chega de chover. E... Isso aí ó. Começando a pingar de novo. Fui. Então. Eu vou ficando por aqui. Que eu tenho que trabalhar. E bastante. Olha. E como eu digo. Seguidores. Não dá tempo. Antes não deu tempo a botar o vídeo. Mas tô botando hoje. E... E já vão deixar um like nesse aqui. E... Tá bom então. Agora eu tenho que ir. Um abraço. Do Daniel. Do YouTube. Fui.